Paulo Pedroso afirma que os desacatos nos bairros foram uma resposta errada, mas não irrelevante. Em La Base, revela-se que em plena catástrofe em Valência, houve patrões que insistiram que os empregados fossem a trabalhar para a morte. Miguel Morgado alerta que a União Europeia não está preparada para a eventual eleição de Trump. São os comentadores com Paulo Cardoso, Pedro Tadeu e Nuno Ramos de Almeida. E ainda vamos ter tempo para falar, no papel selado, da vitória das ideias do Chega no PS. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles libertam, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Vamos continuar a falar ainda de um assunto que já vem há duas semanas. Os pecados que houve nos Vais de Lisboa, na sequência da morte de Odair Muniz, abatido por um departamento policial. Paulo Pedroso fez alguns comentários sobre isto que vamos ouvir. Os pecados e a violência que se seguiam, é a resposta para esta situação? É uma resposta errada, mas também não posso em consciência dizer que é uma resposta irrelevante, porque como eu disse há pouco, há uma semana atrás nós estivemos aqui e não tendo havido ainda os desacatos, ou melhor, estavam a começar a acontecer naquele momento, não tínhamos talvez a consciência desta gravidade. E aí também tivemos outra vítima, tivemos um motorista de um autocarro que leva com um molotov e fica queimado. Absolutamente lamentável e inaceitável. Nada do que eu possa dizer pode ser entendido como uma aceitação, uma legitimação, uma naturalização desses desacatos. Aquilo que eu acho que é importante sublinhar é que esta reação corresponde ao tal afastamento que eu falava há pouco entre a população dos bairros e a polícia e até entre a população dos bairros e as instituições. Portanto, temos que refletir sobre isto. As instituições têm que reganhar as pessoas e as pessoas têm que reganhar a confiança nas instituições. De algum modo, este é um sinal de uma doença social que tem muito a ver com a evolução do urbanismo, com a evolução do modo como estamos a construir cidade. Nós estamos a construir aquilo que há umas décadas um urbanista brasileiro chamava cidades partidas. E eu acho que estes desacatos são um símbolo desse problema que temos que combater. João José. Dono, de facto, o problema da integração destes debates ficou um bocado secundarizado ao longo da discussão que citou a morte do Odair Munir. Bom, eu estou-te a ouvir bastante mal, não sei se nas condições de som, mas pegando na tua pergunta e na afirmação do Paulo Pedroso, eu acho que tem uma diferença em relação ao que ele diz. Eu estou de acordo, e aliás havia um elemento da Associação dos Moradores de São Mujal dizia isso mesmo que quando morreu o amigo deles a discussão não se fez, ela só se começou a fazer quando os caixotes foram queimados. Portanto, há uma total invisibilidade dos bairros, eles só são falados quando há mortes e quando há protestos. De resto, há uma invisibilidade muito grande. Eu creio é que esta situação de invisibilidade e esta situação de discriminação não se deve ao urbanismo. Acho que o urbanismo é uma consequência de uma situação. Há um instrumento urbanístico que faz que estas populações estejam afastadas do centro, afastadas da decisão, mas isso é uma expressão de uma desigualdade social através do urbanismo. O urbanismo não é uma razão em si, a razão em si está que há na dinâmica do capitalismo o afastamento das populações trabalhadoras mais pobres para condições sociais abaixo das normas gerais, para forçar essas populações a aceitarem situações onde não têm possibilidade de decisão, não têm poder político, não têm participação na democracia e simultaneamente são pagas de uma forma abaixo daquilo que são pagos os outros trabalhadores. Portanto, há aqui uma construção de uma cidade dividida porque o capitalismo faz populações cada vez cada vez mais ricas num lado da sociedade e outras cada vez mais pobres que para além de tudo, para além da exploração a que são sujeitas, ainda são sujeitas a uma discriminação racial e por vezes nacional que faz com que não tenham nenhuns direitos. E portanto hoje a questão está em conseguir que essas populações tenham capacidade política de expressão de modo a conseguirem que elas sejam integradas na sociedade e que possam combater essa situação de discriminação. Olá, é a tua ideia também sobre isto? É assim que não está a pôr? É aproximada, portanto eu acho que de facto há aqui um problema de construção também, ou seja, das escolhas que são feitas no sentido de estarmos aqui a falar de territórios segregados, independentemente de naturalmente na base dessas escolhas, estar toda essa vontade de manter estas pessoas nessa condição de exploradas, não é? Mas o que eu destaco aqui nesta intervenção de Paulo Poderoso é justamente este focar o debate sobre os protestos nos bairros a que observamos, naquilo que de facto importa e não são os danos materiais para mim. Portanto, obviamente que não estou aqui a fazer apologia da violência, mas eu não tenho dúvidas de que se esses protestos não tivessem acontecido da forma que aconteceram, a cobertura da morte da Odair Muniz às mãos da polícia não nos teria acompanhado por tantos dias, da mesma forma que não teríamos tantos rostos negros também nas televisões a comentar. Portanto, de facto, sublinho, não é a defesa da violência, mas o facto é que a via do diálogo não tem existido. Portanto, há uma frase do Martin Luther King, a qual eu regresso volta e meia, quando estes eventos sucedem, que é esta ideia de que os mutins, os tumultos, são a linguagem daqueles que não são ouvidos. Eu na semana passada até que já partilhei aqui a outra do odiado Malcolm X, não é? Em que ele refere justamente que não devemos confundir aquela que é a resposta do oprimido com a violência do opressor. E para mim, nos últimos dias, foi isso que foi sendo feito. Portanto, não houve este focar no que é que está na base desta explosão. Portanto, e a verdade é que os sucessivos governos só se lembram das populações dos bairros municipais em épocas de eleições. Portanto, no dia a dia, a presença do Estado faz-se através de policiamento, ainda por cima, musculado. E basta recuarmos aos tempos da Covid para constatarmos essa atuação. Como é que, ao contrário do que ia acontecendo no centro, nos bairros das periferias, a polícia foi encerrando uma série de estabelecimentos sem dó nem piedade. Portanto, uma expressão a qual regressaremos mais para o final, mas que, mais para o final destes comentadores, mas que foi o facto das comunidades esterem organizadas durante a Covid que permitiu dar resposta a uma série de necessidades que estavam a ser identificadas e que estavam completamente esquecidas. E, aliás, uma associação cujo trabalho, eu conheço muito bem, que vou acompanhando e que está na Amadora, teve de lidar, na sequência desse trabalho que fez, com retaliações da Junta de Freguesia, porque estava a deixá-la ficar mal junto aos mídia. Portanto, a Junta de Freguesia não gostou de ver a população organizar-se, porque isso significava que eles não estavam a fazer o seu trabalho, tornava demasiado evidente. Portanto, isto é o que tem acontecido e esta ausência de políticas públicas para os bairros percebe-se no dia-a-dia e percebeu-se uma vez mais na reunião que houve esta semana, em que o Governo, portanto, recebeu representantes de associações, de coletivos da área metropolitana de Lisboa e que, nesse encontro, não ouvimos uma única proposta dedicada a estes contextos. Portanto, não há milagres, naturalmente. Portanto, aquilo que está a acontecer é uma reação a toda esta ausência, a todo este desprezar daquela que é a realidade, daquelas que são as necessidades destes territórios. A sublinhar ao Pedro, desculpa lá de calar, é que nós tivemos uma pessoa presente nesta reunião, não é? É preciso dizer. Tivemos uma pessoa presente, é verdade. É verdade. Portanto, digo com conhecimento, com vivência de causa. Ora bem, já agora aproveito a questão da integração para abordar isto de outra maneira, que é uma coisa que contribuiria certamente para a integração destes bairros era eles não serem também ignorados do ponto de vista mediático, a não ser quando há explosões deste estilo. E dando casos pontuais, reportagens que eventualmente são feitos de vez em quando nestes bairros, até sobre associações que têm trabalho meritório, ou quando as juntas freguesia vão lá cortar uma fita qualquer, ou os presidentes de câmara, o acompanhamento e o dar voz a estas pessoas de uma forma sistemática, continuada e com destaque na comunicação social, é nulo. E isso divorcia cada vez mais estas pessoas do resto da comunidade, porque não se sentem minimamente representadas, não só pelas instituições do Estado, mas também pela comunidade em geral. E, portanto, isso cria, de facto, um fosso que depois, quando há estas explosões, se exprime em violência, não é? E, portanto, independentemente de eu achar também que quem fez isto deve ser levado à justiça e se há razão para esse condenado, de facto, é preciso também compreender as razões por que isto acontece e a contribuição que nós damos também no nosso dia-a-dia para que estas coisas acabem por acontecer. E na comunicação social parece-me que há um problema com isto. Eu acho que o problema atualmente dos médias, sobretudo das televisões, é a cena monotemática. Eles não acompanham nada, não é? Aquela parte dos barros acompanham menos, porque são invisibilizados socialmente. Mas, na realidade, hoje são barros porque há caixotes a arder, amanhã o Ruben Amorim, depois as eleições e a realidade parece que desapareceram em todo lado. É, de facto, esse é um dos problemas. Uma realidade que, por acaso, foi denunciada em Espanha com o Labase, um site que funciona no YouTube ligado ao antigo dirigente do Podemos, o Pablo Iglesias, que, depois das tragédias que aconteceram em Valência por causa das chuvas torrenciais na zona de Valência, denunciou uma coisa. Os patrões, mesmo depois dos alertas dados e os pedidos para que as pessoas não saíssem de casa, muitos patrões chamaram os empregados para trabalhar, chamando-os involuntariamente, digo eu, para a morte. Temos casos de pessoas que foram obrigadas a ir a trabalhar 12 minutos depois de que soltaram as alarmas aos móveis de todas as pessoas que estão nas comarcas de Valência. Ou seja, se já chegou tarde esse aviso da Generalitat, que foram passadas às 8 da tarde, se já chegou isso tarde, imaginaos que nem com isso tiveram suficiente alguns empresários que, quase que podemos, a dia de hoje, calificá-los de empresários criminales, porque obrigavam as suas trabalhadoras e as suas trabalhadoras a ir aos seus postos de trabalho. No momento em que gravamos este programa, já há ao menos 140 mortos confirmados, a raiz da histórica dana que ha afectado ao sur de Andalucía e algumas províncias de Castilla-La Mancha, mas, sobre todo, á província de Valência. Como se repetiu, em diversos ámbitos políticos e mediáticos, o principal, neste momento, é tentar localizar as pessoas que ainda siguen desaparecidas, rescatar as pessoas que siguen atrapadas e acompanhar aos familiares e amigos das víctimas mortais já confirmadas. É evidente que essa tem que ser, agora mesmo, a prioridade absoluta. Sem embargo, o chamamento, também entendível, quando todo o país está em estado de choque, a não debatir, neste momento, sobre as responsabilidades políticas detrás da magnitude da catástrofe, é uma prescrição discursiva bastante menos defendível que a anterior. De facto, um dos primeiros em meter o factor político no centro de tudo isto, han sido precisamente os diputados do Partido Popular e de Vox, marchando-se de seus escaños do Congresso ayer por a mañana. Uno pode estar em contra da decisão tomada por Francine Armengol de não suspender o pleno em señal de luto, mas, uma vez o pleno se mantém, montar uma escena, como fizeram as senhoras de direita e de extrema-dereita, é todo o contrário a respeitar as víctimas. Ora bem, eu tive medo de que houvesse aqui um avanço político exagerado em relação a que a notícia fosse um bocado exagerada, e fui ver a imprensa espanhola para ver como é que dava a cobertura disto, nomeadamente dando mais detalhes, não ser uma coisa, uma afirmação sem sustentação. E, de facto, não foi difícil. Encontrei logo, vou tentar aqui mostrar, encontrei logo no Infobase informação detalhada sobre este assunto. empresas que chamaram os trabalhadores quando a tempestade estava ainda a decorrer, e com fotografias, inclusive, está aqui um carro do Mercadona, de trabalhadores que estavam a ser resgatados, porque o Mercadona mandou que as encomendas que estavam em processamento continuassem a sua viagem. Há aqui depois detalhes sobre o IKEA, que também se comportou desta maneira, a Uber Eats e a Globo, também obrigaram os seus motoristas e os motociclistas e os que vão de bicicleta, os ciclistas, a fazer as suas entregas durante um determinado período. Depois tentei ver na imprensa mais convencional, tipo o El País, como é que relatavam isto. Encontrei coisas muito laterais, por exemplo, aqui o El País a dar uma notícia de que uma das vice-presidentes do governo espanhol, a Yolanda Dias, a solicitar às empresas, a dizer que as empresas têm, é uma forma curiosa de dar esta notícia, que as empresas têm acesso a apoios do Estado para enfrentarem os prejuízos que estavam a ter com os tempestades, e só no terceiro ou quarto parágrafo é que se diz olha, houve umas empresas que obrigaram os trabalhadores a trabalhar debaixo de tempestade, pondo a vida deles em risco. Aqui no El Diário, a notícia da Yolanda Dias, o El Diário es, com a versão contrária, dá mais destaque à questão dos trabalhadores, em vez de dar aos apoios às empresas. Portanto, não tenho neste momento qualquer dúvida de que aquilo que foi denunciado pela base foi verdade, e sobre isto peço o comentário dos meus companheiros aqui deste debate. Faz favor dizer Nuno Ramos de Almeida. Não, é apenas sublinhar que não só as autoridades de Valência que são do PP fizeram um alerta muito tardio, como houvesse a situação em relação às empresas que obrigaram os trabalhadores a irem para os seus empregos, causando e aumentando o número de vítimas e pondo esses trabalhadores em risco, mas ainda há outras questões. Quer dizer, uma das primeiras medidas do PP quando chegou ao governo de Valência foi liquidar os fundos de emergência por causa destas tragédias ambientais, porque o PP, como o Vox, está convencido que a crise ambiental é uma invenção da esquerda, é uma espécie de ideologia do género climática, e que não existe, quer dizer, que não há alterações ambientais, não há catástrofes ambientais, e como tal achou que isso era uma verba provavelmente ideológica e cortou. E, portanto, temos uma situação em que uma tragédia muito grande não teve os meios suficientes. Não quer dizer que com isso se evitasse. Podia-se evitar se houvesse, de facto, uma política ambiental, de corte de emissões a longo prazo. Mas, na realidade, o que nós assistimos aqui é uma cegueira política e ideológica total, e é a cegueira que manda os sabedores trabalharem quando podem morrer, quando fazem. Paula. Eu, em relação àquilo que vocês disseram, só tenho para acrescentar ou para reforçar esta ideia de que estes fenómenos naturais extremos tendem a tornar-se mais regulares, justamente por causa das alterações climáticas. Eu sei que os negacionistas vêm logo dizer que catástrofes naturais sempre existiram, enfim, que é mesmo a natureza a funcionar e que não conseguem perceber que há, de facto, aqui uma aceleração destes fenómenos e uma maior regularidade, portanto, na sua ocorrência. E, reforçando também aquilo que Nuno já estava a dizer há pouco, acho que é fundamental, de facto, termos lideranças políticas com coragem, nomeadamente para obrigar as grandes empresas poluidoras a cumprir leis que têm sido aprovadas e que estamos sempre naquele lugar da transição, transição, transição e não vemos um compromisso efetivo com a aplicação de medidas de forma mais estrutural. E depois, também, o clipe que acabamos de ver e também as notícias que tu partilhaste, Pedro, revelam que, de facto, mais uma vez, os interesses económicos sobrepõem-se à defesa e proteção da vida humana. E neste contexto, portanto, já falaste de uma série de empresas que foram mencionadas nas diferentes notícias por essa prática de obrigar os trabalhadores a cumprirem aquelas que eles entendem que são as suas funções em tempestade ou fora dela. E neste contexto, saltou para discussão, a partir de umas imagens, em que vimos um motorista dos supermercados Mercadona a ser resgatado e, naturalmente, a partir daí as pessoas começaram a perguntar mas porque diabos é que esta pessoa está a trabalhar neste contexto, não é? E a empresa logo, imediatamente, vai desresponsabilizar-se e dizendo que recebeu os alertas muito tarde, não é? E aqui, obviamente, esta questão dos alertas não é irrelevante para a discussão porque é outro respeito a ter em conta porque o que aconteceu, segundo aquilo que tem sido noticiado, é que a Agência Nacional Espanhola logo de manhã emitiu um alerta máximo portanto, já haviam os alertas no domingo mas que logo na manhã do pior dia do dia em que tudo aconteceu portanto, emito o alerta que só à noite portanto, só perto das oito da noite é que depois as autoridades regionais começaram começaram de facto a distribuir e isto levou, obviamente, a que muitas das pessoas fossem apanhadas quando estavam a caminho de casa depois de um dia de trabalho. Fica claro aqui que houve de facto uma falha dos serviços e isso tem de ser naturalmente apurado e depois nesta questão das empresas outra circunstância que eu achei enfim bem reveladora desta sobreposição do lucro é o facto dos trabalhadores do grupo Inditex em concreto da Zara não poderem trabalhar com os telemóveis portanto, a empresa proíbe-os de terem o seu telemóvel e em todo o tempo em que portanto, os alertas mesmo que tardios estavam a ser disseminados por telemóvel estes trabalhadores não tiveram acesso a essa informação porque a empresa isto foi denunciado por sindicatos a empresa não passou a informação portanto, a empresa fingiu que nada estava a acontecer portanto, mais uma vez fazendo o quê? Colocando em perigo portanto, a vida dos trabalhadores e depois, só para terminar a propósito também deste caso o Le Monde recordou que no ano passado isto tinha sido uma história que me passou completamente ao lado a presidente da região de Madrid portanto, que, enfim é, exato mas que ainda assim diante de alertas emitidos exatamente numa situação com estes contornos portanto, o fenómeno natural que estava presente era exatamente o mesmo é o mesmo tipo de alerta ela assinou pela primeira vez um protocolo que permite que imediatamente a mensagem acabe por se espalhar por todos os telemóveis que estejam na zona visada ou que se espera que seja visada e o que é que aconteceu depois os efeitos não foram aqueles catastróficos que poderiam ter acontecido embora tenham caído três pontos portanto, caíram três pontos houve este aviso para as pessoas não serem de casa e tudo mais e houve duas mortes a lamentar mas o que é que aconteceu a seguir esta pessoa que enfim que até tem uma série de propostas com as quais eu discordo profundamente portanto, a decisão dela foi duramente criticada por causa disto porque depois houve muito houve um dano para a economia e não se observou aquela catástrofe que ela estava a antecipar e ela respondeu exatamente aquela que eu entendo que tem de ser a resposta nestas circunstâncias que é Isabela Ayuso portanto, que é uma figura de direita enfim e que ela disse algo fundamental que é os benefícios económicos podem ser como é óbvio depois recuperados até estavam-se aqui a falar de uma série de instrumentos que existem para apoiar esse processo o que é irreparável é a perda de vidas humanas portanto, esta pessoa disse isto nestas circunstâncias não sei se para salvar o próprio pescoço não me importa porque é este o discurso que para mim tem de existir e que não foi esse que nós vimos por exemplo por parte da Mercadona que em vez de assumir que se calhar deveria ter sido mais diligente resolveu desresponsabilizar-se portanto, e dizer que as autoridades é que não fizeram o seu trabalho e infelizmente acho que esta costuma ser a opção a opção das empresas sempre que lhes é apontado o dedo em relação a este tipo de práticas Vamos ver quando uma tempestade deste género ou outro tipo de calamidade nos bater à porta aqui em Portugal como é que se vai passar nessa altura cá Ora bem o mundo está na expectativa sobre as eleições americanas e Miguel Morgado Miguel Morgado entre muitos outros comentadores tem feito já antecipações sobre as possibilidades e os vários cenários que se podem abrir depois do resultado eleitoral e alerta para esta questão a Europa não está preparada para enfrentar a eventual eleição de Donald Trump Tu perguntavas há pouco se a Europa se preparou para o que vier a acontecer nas eleições americanas A Europa não se prepara para nada A Europa tem sido um anedote de lideranças políticas falhadas umas atrás das outras A Europa vai a reboque de tudo Agora a Europa decidiu acompanhar uma política que foi iniciada por Trump nomeadamente retaliar contra a indústria automóvel chinesa Mas isso foi Trump que introduziu no Ocidente em 2016 o Partido Democrata e o Partido Republicano estavam completamente no decumprimento de ontem foi uma vitória política de Trump a questão da concorrência económica e da competição tecnológica com a China que Joe Biden seguiu e até agravou que a Hamlin Harris em princípio fará mais ou menos a mesma coisa Estas coisas no Ocidente estão todas muito nebulosas e o problema não é como o Miguel Prato estava a insinuar do homem quando era presidente dos Estados Unidos ter ir lá encontrar-se com o tirano da Coreia do Norte ou encontrar-se com qualquer outro líder político António Guterres foi beijar a mão a Putin numa figura ridícula e secrável até Lukashenko que não ali abraçado como um grande amigo a um tirano como a Lukashenko e se calhar aqui em Portugal toda a gente bate palmingas ao António Guterres por isso o problema dele de Trump não é esse o problema de Trump é que Trump tem inclinações narcisísticas egocêntricas não só que conduzem a decisões precipitadas mas isso faz parte da política mas de serem tão erráticas e tão brutais no atropelo daquilo que nós consideramos que são os processos formais das instituições e eu também acho que as instituições americanas ainda não atingiram podem chegar aí mas acho que ainda não atingiram o estado de degradação ao ponto de não poderem resistir a um presidente com esse caráter eu preferia que o resultado fosse se os republicanos ganharem a presidência que os democratas ganhem o congresso e se os democratas ganharem a presidência com o Kamala Harris então que os republicanos ganhem o congresso para impedir que as mediocridades de um e do outro tenham maus resultados na medida em que podiam absorver uma maior esfera do poder e uma maior esfera da decisão Paula então se o trapecanhar como é que é? Olha eu tenho muita dificuldade em antecipar um cenário de regresso de Trump à presidência dos Estados Unidos antecipar no sentido de que é de facto uma pessoa enfim que já várias notícias falaram inclusivamente de diagnósticos que demonstrarão que não é uma pessoa no perfeito gozo das suas capacidades no que diz respeito a questões mais do foro psicológico e psiquiátrico mesmo por isso acho que é muito difícil antecipar quão louco ou quão louca poderá ser uma presidência com Trump com Trump à frente tendo em conta que estamos a viver circunstâncias muito particulares ali na região do Médio Oriente tendo em conta também a questão da guerra na Ucrânia o mundo que tínhamos quando Trump assumiu pela primeira vez não é o mesmo e não sendo o mesmo aquilo que eu espero é que toda esta escalada de violência que temos vindo a assistir que atinge ainda contornos mais preocupantes infelizmente eu de Trump não espero menos do que isto que é a questão da loucura agora a loucura conforme a história também nos tem demonstrado pode assumir de facto e assume e tem assumido contornos inimagináveis agora aqui o comentário do Miguel Morgato traz aqui também a questão do António Botex traz aqui a questão da União Europeia que enfim que ele em múltiplas vezes fala da irrelevância a nível a nível político a nível da política externa da União Europeia e eu subscrevo subscrevo essa leitura mas também não é algo que me incomode confesso portanto não é algo que me tira o sono essa irrelevância da União Europeia não sei se anda ou não a reboque das políticas de Trump a nível da economia também porque eu não subscrevo propriamente essas opções agora aqui a referência que faz a Guterres e eu na semana creio que foi na semana passada já falei sobre isso eu não consigo perceber como é que as pessoas entendem que o secretário-geral das Nações Unidas que podemos questionar a eficácia ou não da instituição que já deveria ter sido reformada e tudo mais mas o que é facto é que supostamente ele tem de estar a defender a paz e para negociar paz ele não vai negociar só com o lado que é declarado como o lado bom da equação por uns portanto ele tem de falar com todas as partes que estão envolvidas inclusivamente com estas pessoas que foram citadas e que são vistas como pessoas não gratas em muitos espaços pelas suas políticas a questão é que sempre que nós fazemos estas análises estamos a esquecermos de olhar para os nossos próprios contextos não é? e eu gostaria de ver Miguel Morgado a disputir com esta paixão a mediocridade que graça na política portuguesa nomeadamente no seu próprio partido portanto o que esperar de Trump o pior sendo que dentro do pior há aqui há aqui muita margem para sermos surpreendidos Nono a América muda com estas eleições ou vai ser mais do mesmo? Eu tenho uma certa dificuldade nas análises que vão pelos casos psicológicos das pessoas porque aqui o que me interessa não é que Trump tenha enfim um ar um pouco amalocado ou o Milley tenha um ar um pouco amalocado por exemplo a ir para a Argentina aqui o que me interessa é perceber quais são as razões que levam essas pessoas que por acaso até têm um ar um pouco amalocado a serem eleitas e quais são as políticas que elas têm e em alguns aspectos infelizmente a escolha entre dois candidatos não é uma escolha entre duas políticas por exemplo o Miguel Morgado está aqui a citar uma parte que é enfim as barreiras comerciais que estão a fazer em relação à China e a guerra económica que estão a fazer em relação à China nós temos uma situação no planeta em que o mundo ocidental que durante dois séculos comandou a economia mundial e comandou não só por razões económicas e tecnológicas mas sobretudo por razões militares neste momento apenas têm uma superioridade militar temos a ver o crescimento de outras partes do planeta o crescimento dos bricos e o que é que faz esse mundo ocidental viola as regras que ele próprio disse que ia cumprir isto é a ideia do livre comércio como uma questão que poderia servir aos interesses de várias partes do planeta e conseguir a paz por esse interesse é completamente violada quando neste momento o mundo ocidental por exemplo põe altíssimas barreiras aos carros chineses e é uma coisa que não é nova um economista coreano o A. John Chang tem um livro muito interessante em que demonstra que esta história do livre comércio só existe quando as potências dominam economicamente e militarmente quando elas deixam de dominar elas fazem políticas proteccionistas nós neste momento temos uma situação que caso ganhe os republicanos como ganhe os democratas uma situação de guerra económica com a China e de perigo que essa guerra possa derivar para outro tipo de guerras e é isso que torna complicada esta escolha nós quando olhamos por exemplo para Gaza e para a Palestina o que é que vai acontecer a Gaza e a Palestina se o Trump for eleito provavelmente todos os massacres israelitas vão poder existir mas na realidade eles já existem nada foi feito para além de doces palavras pela administração Biden ela apenas disse que era bom que houvesse um cessar-fogo não deixou de dar 20 mil milhões de dólares de armas a Israel para massacrar e estas questões fazem com que o papel da União Europeia também seja um papel de total subserviência a União Europeia é a voz da guerra na Ucrânia e é a voz de deixar massacrar na Palestina eu queria agarrar nesta questão do António Guterres ter ido à cimeira dos BRICS e ter apertado a mão aos chefes de Estado e de governo que lá estavam nomeadamente Vladimir Putin e ao Lukashenko e a todos os outros também suponho que pode apertar a mão ao Xi Jinping e aos outros líderes que ao Maduro da Venezuela que lá estava também portanto suponho que aliás arrasou a sua intervenção com a ONU e o António Guterres teve que ouvir por causa da questão de Israel mas eu gostava de perceber como é que Miguel Morgado concebe uma ONU que ignora e que não marca presença que não é o mais alto nível numa cimeira que tem 36 países que representam a maior parte da população do mundo porque só a China e a Índia somados dão logo uma quantidade de gente enorme que representam mais de 36% do PIB mundial que quer dizer ignora-se que é uma cimeira que ainda por cima na agenda o que tinha para discutir era a reforma do Conselho de Segurança com a exigência de que um país africano tivesse assento permanente no Conselho de Segurança para tentar mudar as instituições da ONU para as tornam mais eficazes com pedidos de alteração aos direitos de veto das potências que hoje em dia têm esse direito com exigências de reformação da Organização Mundial de Comércio temos estes países a exigirem a abolição das taxas alfandegárias e do proteccionismo contra os países ocidentais é curioso que agora são estes países que há 20, 30 anos desconfiavam desta abolição de taxas e do livre comércio agora são eles que reivindicam que isso aconteça que querem reformular o FMI que querem reformular o Banco Mundial portanto tudo isto de coisas que interessam a todo o mundo e o secretário-geral da ONU não ia lá e não apertava a mão às pessoas acho de facto uma visão do mundo completamente eurocêntrica e ocidentalizada de facto é um mundo em que só uma parte é que interessa e o outro é para desprezar e isso parece-me uma visão inaceitável nos tempos que vivemos e portanto desse ponto de vista as críticas que se fazem a António Guterres que aliás foi lá e criticou a Rússia por causa da Ucrânia criticou Israel por causa de Gaza pediu a paz no Líbano portanto fez um papel que devia fazer não é não me parece que deste ponto de vista aliás quando foi da invasão da Ucrânia o Guterres foi um dos primeiros a criticar Vladimir Putin portanto parece-me de facto injusto este tipo de análise e sobretudo mais do que isso parece-me de uma arrogância ocidental em relação ao resto do mundo que não traz nada de bom para ninguém nem sequer para o próprio ocidente que está em decadência e pelos vistos não se apercebeu quanto às eleições americanas sinceramente eu acho que ganho quem ganhar para a vida interna dos Estados Unidos certamente faz diferença sobretudo para alguns setores da população mas para a política externa as alterações vão ser previsto que as alterações não serão substanciais e que os comportamentos essenciais vão continuar independentemente da líder ser Kamala Harris ou o líder ser Donald Trump passemos então à nossa rubrica papel selado se os senhores estiverem de acordo deixa-me só dizer uma coisa em relação ao armaluco do Donald Trump é que vai para além do armaluco há relatórios mesmo de médicos que atestam de facto esses distúrbios era só isso está bem ok vamos lá então ao papel selado ora bem e vamos voltar à questão nacional daquilo que se passou na última semana na sequência da morte do Odair Muniz e de uma crónica do anterior ministro da cultura do partido socialista Pedro Adão e Silva que critica o partido socialista em Loures que aprovou juntamente com o PSD uma proposta do Chega o único partido que votou contra foi o PCP diz ele na sua crónica uma proposta que basicamente é esta que é o direito a câmara a rogar-se o direito de retirar a casa a alguém que seja suspeito de estar envolvidos em distúrbios do género dos que se passaram a semana passada isto implica da perspectiva de Pedro Adão e Silva uma inconstitucionalidade porque se a pessoa for condenada em tribunal e depois é retirada é retirada a casa há uma pena acessórica é ilegal aplicar-se mas independentemente dessa questão ele diz que as ideias do Chega até já no PS vencem e isso preocupa e condena de forma viamente o seu autarca o autarca do partido dele que aliás diz-me uma frase que eu agora estou a ver se encontro que é temos que os despejar sem dó nem piedade é a frase que Ricardo Leão o Presidente da Câmara de Louros do PS disse Nuno qual é a tua opinião sobre este assunto? Ele para além de Presidente da Câmara de Louros do PS é Presidente da FAU da Federação da Área Urbana de Lisboa portanto é o máximo responsável na Área Urbana de Lisboa portanto dos vários municípios à volta de Lisboa e Lisboa pelo Partido Socialista eu acho que esta que esta esta medida podia ser invertida para a gente ver o ridículo que ela era vamos imaginar que no processo o polícia que disparou e que matou o Odair é considerado culpado de um crime é considerado que teve medo teve receio e disparou e matou uma pessoa então era legítimo retirar-lhe a casa de família era legítimo ser ele ser despejado e a sua família despejada de uma casa porque ele cometeu um crime a Constituição acha que é ilegítimo no seu artigo 30 diz que nenhuma pena envolve como efeito necessário na linha 4 a perda de quaisquer direitos civis profissionais ou políticos portanto a medida é completamente anticonstitucional mas ela é completamente populista e a realidade é que ela passa por um conjunto de pessoas eu vi ontem a Ângela Silva a dizer diretamente que esses familiares que lá estão na casa são culpados de ter uma pessoa que é criminosa e portanto devem ir para a rua é uma medida parecida com o exército israelita só não destroem a casa e a mandam abaixo porque a casa é do Estado e ela só é possível de ser considerada neste populismo lervar porque de facto existe uma situação que aqueles que são negros e pobres não são considerados igualmente humanos não são considerados que têm direitos como as outras pessoas e considera-se que devem ser totalmente castigados em relação à sua vida acha-se normal que sejam despejados depois de serem condenados judicialmente e se calhar chicoteados provavelmente e portanto aqui o grave é que este discurso populista extremista do ódio para dividir as pessoas não é apenas uma bandeira eleitoral do Chega começa a ser um discurso normal nos ditos partidos de centro Olá Olha no artigo faço aqui uma referência de quem perde não é ou quem acaba por ganhar não é com todas estas aproximações estas ideias populistas é de facto a extrema direita populista foi uma gata que destruiu o estúdio é só para dizer esta ideia de quem ganha com isto não é e a mim interessa a minha olhar para quem é que anda a perder com isto não é e somos todos aqueles que defendem direitos para as pessoas sendo que em vez de dirigentes preocupados em dar resposta aos problemas de todos e em antecipar novos problemas que é para isso também que eles servem ou que eu gostaria que o fizessem portanto estamos aqui em vez de termos este foco em criar melhores condições de vida para diminuir também disparidades e para intervir em comunidades considerando as suas especificidades em vez disso o que é que nós estamos a observar que temos em maior quantidade ou pelo menos com menor inibição de revelarem as suas verdadeiras cores é termos políticos que promovem com as suas enfim com estas propostas com estes discursos populistas estão mais entretidos em aumentar distâncias entre grupos de pessoas esta ideia de nós e os outros está demasiado normalizada e assenta nesta fantasia de que os problemas sociais que nós temos em vez de se resolverem com melhores políticas resolvem-se com mais repressão portanto o problema nunca está na governação está sempre nas pessoas que não sabem ser governadas e por isso têm de ser exemplarmente punidas portanto isto para não chegar ao detalhe da implementação que é profundamente problemático que enfim que legalmente isto não é não é possível que depois levanta aqui uma série uma série de de problemas de que tipo de crimes estamos a falar todos os crimes enfim mas por esta ordem de ideias e o Nuno trouxe aqui a argumentação inversa mas que depois enfim os detratores vão logo dizer mas aí não estamos a falar de habitação pública que é sem peso o problema que estão aqui a abusar daqueles que são os direitos mas por esta ordem de ideias pensando aqui só na questão pública na coisa pública quer dizer eu também não quero que os meus impostos paguem salários de deputados com cadastro portanto porque então vou alegar que eles não sabem viver num estado de direito então não tem não podem representar cidadãos portanto por este nível de propostas de possibilidades tudo e mais alguma coisa torna-se alvo ou torna-se permissível este tipo de enfim de penas acessórias e a gata está bastante ativa hoje não é? sim não sou eu que estou a miar isso agora larmia é outro tipo de discussão mas só para então concluir este nosso programa de hoje gostava ainda de dizer uma ou duas coisas que é é evidente que esta posição deste autarca socialista reflete a pressão que ele sente de portanto é preciso ir à procura do contexto para este homem ter dito aquilo que disse e ter aprovado e saudado esta ideia do Chega há evidente uma proximidade com uma parte da população de Loures que está a exigir isto não é? e isto também acho que não deve senão ele não o fazia se ele não sentisse que isto tinha impacto junto à população positivo não o ia fazer e portanto há aqui um problema maior ainda do que simplesmente um dirigente do PS estar a aceitar a argumentação do Chega e queria alertar para isso por outro lado há aqui também um abuso de poder porque utilizar as casas das pessoas como um instrumento de justiça é nitidamente um abuso de poder quer dizer não aliás eu acho muito estranho que no fascismo no fascismo português os bairros sociais por exemplo caselas as pessoas que iam pagando eram atribuídas às pessoas que do ponto de vista do fascismo teriam direito àquelas casas mas ao fim de 25 35 anos elas andarem a pagar todos os meses as suas rendas as casas passavam para as pessoas em democracia isso não está a acontecer ainda aconteceu nos olivais mas em democracia as casas são eternamente pagas e de facto depois as pessoas nunca ficam com elas porquê? porque as câmaras podem exercer poder sobre as pessoas e eu acho que isso é um abuso e estar a utilizar a habitação que é um direito social como uma forma de exercer poder sobre as pessoas parece-me algo absolutamente increditável para além daquilo que vocês já falaram e portanto acho que o Pedro Adão e Silva tem razão o Chega está a ganhar na sua argumentação e a infiltrar-se de facto no pensamento dos outros partidos e lamento que os políticos portugueses ele até elogiou o Isaltino Moraes e bem de facto o Isaltino Moraes foi aos bairros nesta situação enfim será muito discutível a vida política do Isaltino Moraes mas nesta circunstância foi um autarca que mostrou que tinha apesar de tudo apesar das circunstâncias apesar de ele provavelmente até ser uma pessoa distante dos problemas dos bairros do ponto de vista da sua vida normal teve ali uma preocupação de tentar-se aproximar aqui do lado socialista de facto há uma tentativa de aplicar o cacete para resolver as questões já não bastava à polícia aliás eu gostava de perguntar quem é que iria decidir neste regulamento se a pessoa era criminosa ou não era o tribunal ou era a Câmara era a Câmara que ia decidir que a pessoa era criminosa e que devia ser expulsa quem é que na Câmara tem direito a decidir uma coisa dessas acho isto tudo de facto muito estranho e acho também estranho que o Miguel Souza Tavares por exemplo tenha admitido ou a Ângela Silva tenha admitido algum bom senso nesta ideia apesar de estar contra há ali qualquer coisa sim há um contexto de facto a população poderá uma parte da população estar a fazer grande pressão sobre isto mas compete aos políticos tentar explicar às pessoas que as coisas não são bem assim bom é muito chato mas irrito-me muito estas coisas irritam-me muito mas temos que ir embora estão satisfeitos vocês? ainda bem ainda bem alguém que se irrite alguém que se irrite com estas coisas vá Deusinho até para a semana até para a semana os comentadores eles analisam eles debatem eles opinam eles influenciam eles discutem eles ensinam eles libertam eles manipulam eles viciam a república eles 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 Tchau, tchau.